O Cosmo me preenche! Meteoro! Me pega-se! Acabou! Vou treinar altamente e me tornar um cavaleiro poderoso! Cavaleiros do Zodíaco, ou Sensei, depende do lado da rua que você mora, conseguiu sobreviver muito bem ao longo dos anos, agradando os fãs veiacos da época da manchete e conquistando novos também, desde o reavivamento com a saga de Hades e outras novidades como Lost Canvas e por aí vai. Isso garantiu novos games que venderam bem e o resultado natural foi a continuação da franquia de jogos com o novo Alma dos Soldados, que sai para Playstation 3, Playstation 4 e PC. Após vários jogos de Dragon Ball, Naruto e One Piece, a Bandai mais uma vez deu atenção aos defensores de Atena. Bravos Soldados, o jogo que veio logo antes, deu uns tropeços e foi mais um fanservice do que um bom game de luta. Será que a alma dos soldados eleva o seu cosmo ao sétimo sentido? Não há dúvidas, a Bandai escutou o feedback dos fãs para melhorar a jogabilidade. Bravos Soldados era cheio de problemas e de mecânicas para um jogo de luta, mas os fãs deixaram passar em nome de um bom tesouro do céu. Grande parte desses erros foi resolvido e a desenvolvedora criou uma experiência muito mais sólida e dinâmica. O medidor de cosmo está mais balanceado, os teleportes são bem mais raros e punitivos, e os golpes Big Bang, que são aqueles mais to-night e destruidores, são limitados por uma nova barra de sétimo sentido que não te deixa farofar igual louco metralhando o golpe. Mesmo assim, fica evidente que o game é uma versão repaginada de Bravos Soldados. Se a gente comparar ele com séries mais experientes, como a própria Naruto Storm, fica bem claro que a alma dos soldados é extremamente simplificada, pouco variada e ainda mantém um sistema de luta estratégica bem básico. E os problemas ficam ainda mais claros quando você decide ir para o palco, camarada. Tanto no modo versus local, quanto no multiplayer online, o desbalanceamento fica claro. Alguns personagens estão muito mais fortes que os outros, e esse não é o tipo de jogo onde se espera que a comunidade vai encontrar jogadas avançadas para resolver esses problemas. A maioria quer mesmo se divertir na pancadaria, e essa diferença às vezes pode resultar em dor e ranger de dentes. Infelizmente, não é só na jogabilidade que a alma dos soldados parece apenas um update do game anterior. O novo jogo de luta dos Cavaleiros do Zodíaco mantém quase o mesmo estilo gráfico da geração passada, mas com 60 frames por segundo e resolução em 1080p. É claro que os gráficos melhores são bem-vindos no PlayStation 4, mas passam longe de tornar o game um exemplo da nova geração. E quem não gostaria de ver um ave fênix espetacular com lindos efeitos de fumaça e faíscas na tela? Infelizmente, os efeitos de partículas são fracos, e não dão vida aos colossais golpes especiais da série. As sombras também são totalmente duras e muitas vezes serrilhadas. E aí o que é de ouro? Muitas vezes parece que é de bronze. Meu Deus Todo-Poderoso! Como eu sou bonito! Nada é mais bonito que eu! Todos os guerreiros-deuses da saga de Asgard estão presentes, desde o gigantesco Thor até o enigmático Siegfried. E todas as armaduras de ouro contam com a nova versão divina, adicionando novos golpes e animações especiais. Toma! Explosão! Galáctica! Sem sombra de dúvidas, outro grande destaque de Alma dos Soldados é a tão esperada dublagem em português. A direção de áudio é incrível e conta com a maioria dos dubladores originais da série. Se queimarmos nosso cosmos o suficiente, nossas armaduras ficarão tão poderosas quanto as armaduras de ouro. Deve ser o general Marina que protege esse pilar. Não baixe sua guarda na batalha. O Palácio de Valhalla está muito longe daqui. Sou um cavaleiro de Atena. E por isso mesmo não posso perder. Apenas alguns poucos personagens ficaram sem as vozes do anime, como Kamos, Mu, Radamantes e China. A atenção aos detalhes é clara. E o carinho do trabalho, que teve coordenação de Marcelo Del Greco, responsável pela série por aqui há anos, e envolvido com projetos que com certeza estão no coração dos fãs, como a saudosa Revista Herói, mostra que qualquer produto de Cavaleiros do Zodíaco por aqui no Brasil é levado muito a sério. Cara! Você é uma lenda viva! Mas é claro que vão existir alguns problemas. Vez ou outra as falas são pausadas demais para sincronizar o tempo. Alguns golpes têm tradução estranha. E falta um pouquinho de empolgação em um momento ou outro. Felizmente, essas partes são raras. E todo o ótimo trabalho compensa o contratempo. Em defesa dos profissionais, conversamos com Hermes Barolio, a voz do Ceia, que nos contou que o trabalho de dublagem de um jogo como esse é muito mais extenso, pesado e cansativo do que a de uma animação. E ainda por cima, que eles não contam com as imagens para acompanhar a sincronia do lábio dos personagens. Aí acaba sendo mais impressionante o alto número de acertos do que os poucos erros. Em termos de conteúdo, Cavaleiros do Zodíaco, a Alma dos Soldados, é uma verdadeira homenagem aos fãs da série. O game é recheado de novidades, mais modos de batalha, uma campanha com todos os arcos do anime e um elenco que não deixa a desejar em quase nada. Mas acaba sendo uma opção meio duvidosa para quem se interessou apenas por um jogo de luta. A nostalgia é a pegada forte. E há muita coisa para empolgar os fãs. Só que as mecânicas simples e repetitivas fazem o jogo sobreviver pouco dentro do videogame, voltando rapidinho para a prateleira após ser terminada. No final das contas, é aquela história. Os jogos de Cavaleiros do Zodíaco ainda têm muito pela frente para alcançar um bom nível competitivo. Mas se você gosta do anime, dos personagens, dos golpes especiais e aprecia a dublagem de alto nível, isso torna a alma dos soldados uma compra certa. Uma explosão galática de emoções, uma agulha escarlate no coração, uma parede de cristal na frente das recalcadas e um grande chifre rumo à vitória. Pega azul, ajuda o teu cavaleiro, cheio do dragão e os guerreiros, cavaleiros do Zodíaco.